A movimentação das polícias civil e militar foi grande durante todo o sábado em São Lourenço do Oeste. Os policiais informaram que o homicídio ocorreu por volta das 8h20 da manhã na rua Ângelo Biazuzzi, no bairro Industrial. O morador, vizinho, acionou a polícia depois de ouvir um casal brigando e ouvir um tiro. Elisandra Paiano, de 22 anos, foi a vítima. Ela teria sido atingida por um disparo na cabeça, efetuado pelo ex-convivente, identificado como Adriel Lima dos Santos, com quem Elisandra tinha uma filha de 4 anos. Elisandra morava nesta casa aqui em São Lourenço do Oeste, onde a confusão teria começado. Ela vivia uma relação conturbada com o acusado de lhe tirar a vida. Inclusive, segundo a própria polícia, estava com medida protetiva. Depois de ter iniciado a discussão dentro da casa, ele saiu com o carro em direção àquela região de Mata, aqui no interior de São Lourenço. A polícia encontrou nos fundos da propriedade o carro estacionado, um veículo celta, e dentro estava a mulher, já sem vida. Adriel foi encontrado ainda com vida. A arma estava ao lado dele. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para atendimento médico em Pato Branco, em estado gravíssimo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de 13 horas depois do ocorrido. A polícia civil catarinense investiga o caso e ainda não se manifestou em entrevistas sobre o ocorrido. Ninguém da família foi encontrado por nossa equipe em São Lourenço do Oeste. A cidade está chocada com o ocorrido. Pato Branco